Salve, salve aí pessoal. Voltamos aí com House of Ashing. Bora continuar daqui aonde paramos. Pode ser um outro caminho. Eu não sei. Você sabe que eu tenho o seu back, Rage. Stay close, você vai ficar bem. Eu estou muito bom ao olhar para mim, Eric. Parece que. Carabinamentos, quickdraws, rope, light. S***. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Lá está a steep drop to nowhere. We've got rope. Look, there's an airflow. I say we climb. When did you start smoking? Excuse me? A lighter. It's nothing. Just something I picked up back at base. Are you ready? Are you? Thank you. This place doesn't look much like a weapons silo to me. There's nothing down here. Then why were we attacked? There's a war on. People tend to shoot each other. I guess we could classify this as quality time. You and I always did have a different V1 quality time. It's nice to remind you of old times, Rage. You mean the sense of feeling lost? Let's look at what there is. I knew. What a Rachel. O que é esse lugar? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? Não, não, não. Não, não, não. A Zuzu. Do you know how to watch horror movies? Don't you know the answer to that? It's a Sumerian demon. Something to do with plagues, I think. Plagues and demons, huh? Great. Unbelievable. I was not expecting this at all. Yeah, you and me both. Great, that's all we need. Think we can move it? Looks jammed pretty tight. What is that? You didn't hear that? I didn't hear anything. I heard something down there. They've been in ruins. This place is still something special. I wonder what happened here. That's gunfire. Where's it coming from? We should move. Can you make anything out? That's... It's deep. That looks safe to you? It's our only option. Get the rope. It's going down. It's time to pull. It's kind of hot. It's fun. O que é isso? 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 Os homens foram espooked por essas montanhas. Amém. Quem é um doido que queria ficar sabendo disso aí? E os que ficaram sabendo, morreu. Você menciona echolocation. Isso tem algo com os bens? O que é? Simples? Características, talvez? Não sei exatamente. A outra violeta serve pra alguma coisa. Eu preciso tirar essas luzes. Eu não consigo ver nada. O que você acha que o resto da squadron está fazendo? Eles são difíceis. Cada um deles. Mas tudo bem. Não achei combustível. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. O que aconteceu aqui? Estrela O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Dia 24, 1945. Quando Lady Bradshaw te chamou, você vai. Mary e eu fomos para o nosso honeymoon, mas a chance de dormir com um dos melhores antiquários foi muito grande para nos perder. Quando nos encontramos, Bradshaw wore a broagem que caia Mary's eye. A relic de Sumerian que recuperou de uma dixite no Reino Hashamite de Iraque. Depois do domingo, ela nos mostrou outro encontro da mesma hora. Um tableta de cuneiform gold. Ela chamou ela a peça final do puzzle de sua vida. Um mapa que pinpõe a tomba de Alexander the Great. Se ela está certa, a tomba está em algum lugar na borda de Iraque. Lady Bradshaw quer que nós façamos sua expediência. Eu percebi agora que o nosso honeymoon vai ter lugar em um lugar de desligamento nas montanhas de Segros. Os lugares estão começando a me sentir um pouco inútil. O que aconteceu com esses caras? O que aconteceu com esses caras? Simples assim O que está o leque? O que está o leque? O que está? O que você quer dizer a pristezas? Eu perdí o meu leque na rua. Não. Eu ainda me sinto culpado. Eu não me sinto fácil de fazer isso, Rach. Eu sei isso. Você não está a culpa para o que você está a culpa. Mãe, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ação. Tudo bem? Ação. O tubo estão perdidos. A cobre está aparecendo. Será que está deixando? Nós temos a segurar o tubo antes de começarmos a generation. Vai ter algo aqui para está se recuperar. Se her thing You got it? I've got it Once you set back at the base You were wrong Doesn't sound like me You said nothing could change between us A vida mudou. A todo o tempo perdido de um outro. Não está parando de você. Não você se sente a mesma forma? Não. A pouco? Eu me disse o que eu disse. Foi terminado entre nós o momento que o carro entrou meu carro. Nada mudou. Não é como se sente de minha parte. É definitivamente como se sente de minha parte. E aí. Hold the fuel pipe. Done. Give me a hand with this panel. Ah! Look at the state of these. You're shot. Feels like so long since we worked on something together. At the same time feels like yesterday. Why do we leave things like this? I tried. You made it so hard for me to stay. Should have stuck together. I don't think either of us expected to be out of each other's lives for so long. The past year or so, my head's been buried in Calus and I was blind to anything else. Your work is bigger than the both of us. I don't think either of us could have foreseen the impact it would have. And then... I think it's like... I don't think. I don't think it's... I don't think it was. I don't think it's enough. Eric We have to put it behind us And look towards the future Otherwise we're just going around in circles I'm happy to look to that future That should do the trick Let's fire her up We have power There's a way in for these people There's a way out for us Let's take a look around Wait We gotta go through it We won't make it The other way is safe This way We'll be right back We'll be right back Let's go Eric, take a look at this You think it still works? Let's find out, shall we? My tape is all tangled up It's fine, I can fix that So when did you stop wearing your wedding ring? When did you stop wearing yours? I didn't Always close to my heart I stopped wearing it the day I left I've moved on, Eric I've forgotten what this ring means to me I want you back, Rachel I need to take a look around I need to take a look around Someone else now I knew it. The bones of this temple are drenched in blood. We have set foot on an uncharted shore and wowed something ancient and wicked. A blasphemy that comes in indescribable shapes and forms. For aeons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slum have been done. Now we have blindly thrown open the gates to Mars. I fear being taken, but I must do what I must. I must seal this place for eternity. To all mankind, Mary, I'm sorry. Hello? Shit! God, I'm going to kill them all. What the hell is going on? I don't know, man. It was not supposed to play out like this. Any call signs, this is King. Contact, contact. Taking fire. Did anyone copy? Over. That's Rachel. King, this is Mailman 2-1-Actual. Say again. Over. King, this is Mailman 2-1-Actual. I'll copy. Over. Damn. Let me go. Lisa, you leave me here. He's slowing us down. We need to get to Rachel. I certainly feel. Hold him off. Marwin, those are not Iraqis. Whatever the fuck they are, they're mine. God. I'm not leaving a man behind. No fucking way. Then you die with me. Something simple in this goddamn place? You're not serious. That looks decades old. We have. You see him? He's coming. He's coming. Who? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Fala filho, fala. Boa. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.